E hoje, sexta-feira, né gente? Hoje o jornal ficou um pouquinho mais leve, a gente já falou da agenda cultural e agora nós vamos falar, sabe o quê? Sobre o primeiro festival do Chope de Três Lagoas, é isso mesmo. Você gosta de Chope? A gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Rosmar, que vai conversar com a gente agora a respeito do primeiro festival de Chope, que será amanhã, sábado, aqui em Três Lagoas. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina, bom dia, Totó, bom dia a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa. Esse programa que tem uma expansão muito grande na região, aqui em Três Lagoas e toda a região. Pois é, estamos trazendo aqui o primeiro festival do Chope, aqui de Três Lagoas, né? E aí a gente está aproveitando assim, trazendo um braço da Oktoberfest. Então colocamos assim, a verdadeira Oktoberfest, porque acho que não teve nada assim voltado para esse mercado, para esse segmento. E aí a ideia surgiu assim, já fazemos isso lá em Campo Grande, já há 16 anos, que a gente faz lá. Lá fazemos no CTG, um centro de tradições gaúchas, eu participo lá há mais de 30 anos. E deu muito certo lá, né? Alguma coisa voltada para a colônia, para a cultura alemã também, né? Tem jantares italianos, churrasco gaúcho, sempre tem. E essas violadas, né? E aí a gente pensou em fazer alguma coisa. E aqui eu tenho um grande amigo de longa data, que é o Joaquim, da Rede Nova Estrela, né? E o Joaquim queria fazer uma coisa diferente. Ele é um cara visionário, empreendedor, sempre inventando algumas coisas diferentes. E aí deu certo a gente combinar esse evento aí e trazer para Três Lagoas essa 17ª edição. É o primeiro festival do Chope. Então vamos estar fazendo lá e vamos estar assim... A ornamentação é voltada para a cultura alemã. A culinária é alemã e muito saborosa, muito boa também. Então a gente está com vários pratos típicos lá amanhã. Além do Chope, então, vai ter ainda alimentos também, comida. Vai ter alimentos, sim. Tem um prato que chama o Reisbein. Reisbein é o joelho de porco. E vai os acompanhamentos, é o chucrute, a cuca, o salsichão, a batatinha, um creme de abóbora. Então assim, é um prato muito saboroso. E junto também, ele serve quatro pessoas, um prato maravilhoso. É um dos que mais vende na festa. O Kessler, que é uma bisteca suína, também com esses acompanhamentos. E aí tem um prato que é bem fácil de falar. Quem sabe você consegue falar, é o Bratwurst. Isso é difícil, hein? Não, não. O Bratwurst. É o salsichão. Aí também é o salsichão alemão. E aí também acompanha esses acompanhamentos que eu falei. Mas lógico, também vamos ter aqui a leitoa caipira, né? Que é um prato aí da região. Leitoa caipira vai ser vendida em porção. E vai ter espetinho, pastel também. Assim, o ambiente está bem gostoso. E a cidade está muito receptiva. É uma festa familiar. Você pode levar a esposa, o namorado, a namorada. Os filhos, o sogro, a sogra. Ou seja, todo mundo se diverte. E qual é o valor do convite? Como que vai funcionar? Então, vai funcionar assim. É 20 reais a entrada. E lá dentro o consumo é a parte. Cada um que for consumir, paga a parte, né? E o atrativo bacana da festa também, Ana, é a bandinha alemã. A gente trouxe, está trazendo uma bandinha lá do sul, que anima essas festas lá em Santa Catarina e região, né? No Paraná também. É a banda destaque do Paraná. É uma atrativa parte. Os caras tocam uns instrumentos diferentes. Um instrumento que já é pouco tocado no Brasil, que é o bandoneon. Ele é tipo uma sanfona, uma gaita, né? Mais quadrado, mas muito mais difícil de se aprender. E esse cara é mestre nela. Então, ele traz junto, traz vários instrumentos de sopro. É muito animado. Participam junto com o público. Entra a gente no meio do povo, tocando. Muito legal. Que bacana. A gente está vendo que você está com uma caneca aí. Essa caneca sua é uma relíquia, né? A gente já está vendo. Quem quiser levar sua caneca, lá vai ter caneca também de chope para quem quiser comprar? Vai ter. A gente vai ter alguns souvenirs lá também. Chapéu, essa fita. Tem essa caneca também. Vai ter outras canecas lá para vender. Mas hoje em dia está na moda o pessoal levar o seu copo também nas festas, né? Pode levar também. A gente serve no copo normal, que é o do chope Itaipávola 440 ml. E aí a pessoa coloca no seu copo particular, né? Ou na sua caneca, né? Pode ser sim. E o chope é bom? Nossa! Está geladíssimo. Já está gelando desde terça-feira. E aí assim, ó. A gente também convidou algumas duplas sertanejas. Vai ter participação de três duplas sertanejas. Sertaneja, que vão fazer a abertura. E o evento já começa no fim de tarde, Ana. Então, a partir das dezessete horas e vai até as duas da manhã. Então, toca as duplas sertanejas até as vinte e uma. E a partir das vinte e uma, até as duas, a bandinha alemã. Que legal. E é bacana, né, Osmar? A gente estava até comentando aqui. Até por conta desse período que as pessoas ficaram em casa. Por conta da pandemia, né? Graças a Deus agora a pandemia é controlada, né? Ainda bem que nós não temos aqui em Três Lagoas mais mortos por Covid. Os casos reduziram consideravelmente. As pessoas também, elas se veem na necessidade, né? De poder voltar a participar dos eventos, das festas. A gente sabe também da importância dessa questão social também. É, principalmente pra quem ficou tanto tempo preso dentro de casa. Enfim, é importante que as pessoas possam ir com segurança. A gente sabe que lá o ambiente está todo preparado pra isso. É um ambiente seguro pra família. E é uma oportunidade pra quem estava em casa, né? Cansado de ficar em casa, poder se divertir um pouquinho, né? Com certeza. Vamos seguir todos os protocolos, né? O que pede, vai ter álcool gel à disposição pra todos. Enfim, é o que manda o protocolo. E essa vontade do povo sair um pouco. E lá é um lugar aberto. Então, assim, vai ser feito ali na Marina JS. Então, tem uma cobertura, mas é totalmente aberta. E também os jardins lá, que são muito bonitos, né? De frente pra esse lago maravilhoso que vocês têm aqui. Que fantástico. Vai ter mesas, cadeiras também. Mesa, cadeira. Pra quem quiser, né? Pra quem quiser, né? Pra quem quiser, né? Ficar bem tranquilinho ali com a sua família, né? Ambiente familiar. Que bacana, gente. A Marina JS é um local de fácil acesso aqui em Três Lagoas, ao lado do Balneário Municipal, né? É um local facinho de chegar. Quem tiver interesse, quem quiser participar, tem que comprar o convite antecipadamente ou na hora ele consegue comprar? Olha, é bacana, assim, porque daí evita aquelas filas, né? E aí, você pode comprar o convite em todas as redes de loja Nova Estrela, né? Mas também vai ser vendido na hora lá. Então, assim, a gente tá fazendo um bom trabalho de divulgação, principalmente com vocês. Então, abre sempre o espaço pra nós aqui. Te agradeço muito. Mas também estamos na rua com equipe, panfletando, entregando panfleto. E eles têm os ingressos pra vender em mãos também. Ah, que legal. Pode comprar desse pessoal ou também na rede de lojas Nova Estrela. Gente, 20 reais, então, o convite pro primeiro festival do chope, que acontece amanhã aqui em Três Lagoas. Sabadão, muita gente de boa, de folga, né? Ou quem sai do comércio, ou quem trabalhou durante o dia, o momento pra relaxar a noite, pra curtir um pouquinho. Tá aí a oportunidade, 20 reais a pena. Claro que você for consumir lá, você paga a parte, né? Mas tem uma oportunidade. É novidade pra Três Lagoas, né, Osmar? Fica o convite, então, pra quem não conhece um pouquinho dessa cultura, dessa tradição também, poder prestigiar, né? Com certeza. E, assim, vai ter umas novidades lá, algumas coisas diferentes. Então, a gente vai ter um concurso do Chopin Metro. O que é o Chopin Metro? É uma taça de um metro de comprimento e a pessoa, os competidores, contado pelo cronômetro, é que tomar primeiro 700 ml de Chopin lá, sem derramar, é o campeão e ganha mais um brindezinho lá, um prêmio. Então, é uma brincadeira bacana que se faz nas Oktoberfest, a gente trouxe pra cá também. E tem uma coisa bacana que a gente conseguiu fazer ali das 5 da tarde até as 19, Chopin em dobro. Então, a pessoa compra um Chopin e toma dois. Ganha outro, que legal. Então, é pra convidar mesmo, pra trazer esse povo, o pessoal pra participar conosco na festa, que vai ser um encontro maravilhoso. Uma coisa diferente, né? É verdade. Dando certo, a população nos abraçando aí. A gente vai pensar depois no próximo evento, o que pode ser adaptado, melhorado. Sempre pensando em fazer um negócio bacana pra todo mundo se divertir. Osmar, a gente quer agradecer pela tua presença, desejar sucesso pra vocês na realização desse evento. Mais uma vez, reforçar o convite, né? Pra quem tem interesse em participar amanhã, a partir das 17 horas, na Marina JS, ao lado do Balneário Municipal. Quem quiser comprar o seu convite antecipado, é só procurar uma das lojas dos supermercados 9 Estrelas ou entrar em contato com a equipe também, né? O pessoal que já está vendendo antecipadamente ou na hora também, né? Exatamente. E no material tem o nosso contato, telefone. Posso deixar o telefone aqui? Claro, fica à vontade. Então, podem estar ligando ou mandando o WhatsApp pro André no 9933-66241. 9-9-3-3-6-6-2-4-1. Ou pra mim, Rosmar Patslaff, um sobrenome fácil de falar, né? Ou a fascista, irmão. Patslaff, no WhatsApp 99912-9222. A gente está aí pra atender todo mundo e já está tudo organizado. Venham que a festa vai ser maravilhosa. Obrigada e sucesso, viu?